Olá bem vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal se você não é inscrito em nosso canal convido você a se inscrever, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, as ferramentas que vou usar nesse projeto vou deixar o link na descrição caso você queira adquiri-las, se ficou alguma dúvida deixe seu comentário aqui abaixo que logo eu responderei, vamos dar início ao nosso vídeo Vou começar desbastando todas as madeiras, são madeiras velhas mofadas, mas esse projeto vai ficar muito bom vou dar início, vou tirar daqui da mesa para não atrapalhar algumas peças vou usar esmeralhadeira com grão 36 para desbastar vou cortar com 7 centímetros de doadura todas as medidas eu passei no decorrer do vídeo ou no final vou aproveitar o formato circular dessa peça o que eu passei no vídeo o que eu faço é bom o que eu sei 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 Essa parte que eu marquei tem 45 graus. Essas laterais dá para tirar com a esmerilhadeira, mas eu vou usar a Tico Tico de bancada que é bem mais rápido. Vou replicar essa peça nessa madeira. Vou usar esta Serra Copos. Vamos lá. 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 Para o projeto não ficar muito grande eu vou cortar um pedaço dessa madeira. A gente já volta com a madeira cortada. 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 A gente 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 volta com a madeira cortada. Vou usar o corante. Diluir ele em álcool. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vou usar uma corda de sisal. Se inscreva. 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 Se inscreva.